Boa tarde, Engenheiro Jorge. Antes de mais, agradeço a sua disponibilidade e bem-vindo às conversas na hora global. Começava por lhe perguntar quais são as novidades que a Aldice vai levar à cena nesta edição. Obrigado, Maria, pela oportunidade de partilhar essas novidades e, sim, o que nós vamos levar este ano, nós vamos apresentar na AgroGlobal um projeto que estamos a desenvolver no âmbito do PRF com outras entidades, que é o projeto Living Lab Agrotec 4.0. O que é que isso é? É um projeto que nós consideramos transformador para o apoio e o desenvolvimento do setor agroalimentar a nível nacional. Ele integra a CAP, integra, por exemplo, a Comunidade Intermunicipal de Coimbra, o Município do Fundão e várias empresas de inovação e empresas tecnológicas e também várias universidades e politécnicos. É isso que vamos mostrar. Não uma tecnologia em específico, mas um projeto que inclui várias tecnologias e várias soluções para o desenvolvimento do setor agroalimentar. E o que é que nos pode dizer sobre esse projeto? O que é que o diferencia e quais são as tecnologias? Que vantagem tem isso para o agricultor? No fim, é isso que eu quero saber. Exatamente. Pronto. Aquilo que nós estamos a construir com todas estas entidades é uma solução que permita, do ponto de vista de inovação e de aumento de produtividade em termos agrícolas, principalmente nas fileiras frutícolas, o azeite, o vinho e os laticínios, que consigamos criar novas soluções que incluem robótica, incluem automatização e sensorização do ponto de vista agrícola, quer seja para a maquinaria, quer seja para os elementos de produção, quer seja para os elementos da transformação dos materiais, ok? Quer seja para todo o ciclo em termos da sementeira, da recolha e da produção e da transformação dentro destas fileiras. Basicamente, o que é que vamos fazer? O conceito é um conceito que tem como base o Living Lab, tudo aquilo que será desenvolvido terá que ser colocado ao serviço dos produtores, das empresas, dos agricultores e aí a CAP tem um papel essencial pelo papel que tem enquanto agregador e enquanto consolidador de todos esses produtores e todas essas empresas agrícolas e será com a ajuda deles que iremos identificar quais serão as entidades, os agricultores, as empresas, os produtores que irão beneficiar deste conceito Living Lab. E basicamente aquilo que nos propomos dentro destas fileiras é implementar novas tecnologias, como falei, dentro da robótica, da automação ligada ao agroalimentar, a sensorização ambiental, por exemplo, quer seja dos solos, quer seja da água, quer seja da atmosfera, novas tecnologias energéticas também, da gestão da água, dos recursos hídricos e depois também componentes a nível do e-commerce e da logística, quer para a parte da venda nacional, das cadeias curtas, o comércio local, regional, quer para a parte das exportações. Muito bem. Por fim, perguntava-lhe, hoje em dia, graças à evolução tecnológica, os agricultores têm acesso em tempo real a um conjunto de informações que lhes permite otimizar as operações e para isso a internet é fundamental. Nesse sentido, o que é que nos pode dizer como é que está a avançar o processo de cobertura de rede de banda larga móvel nos territórios rurais? Sim, nós temos uma abordagem que podemos, de forma simplista, dividi-la em duas vertentes. Há uma vertente relativamente à cobertura de banda larga ao serviço das populações, das habitações, onde aí nós temos superior a 90% de taxa de cobertura. Naturalmente, pode haver uma outra pequena microlocalidade rural com mais dificuldade de cobertura, talvez não de 4G, mas que se consiga com voz e com 3G. E depois temos, e aí a cobertura é quase total, e depois temos um outro ponto interessante e super importante para os agricultores, que é a cobertura daquilo que nós chamamos a componente dos territórios agrorurais associados, por exemplo, à floresta e à própria produção agrícola. Não são territórios onde haja habitações, não há unidades habitacionais e que podem necessitar de uma cobertura de dados. Esse tema é um tema tratado caso a caso, ou seja, nós olhamos para a agricultura como uma indústria, para esses projetos e esses territórios que precisam dessa cobertura de dados como uma indústria, e naturalmente, como qualquer outra indústria, estamos disponíveis para falar com os produtores, perceber exatamente, fazer um serveio de qual é a área onde eles necessitam de maior reforço de cobertura, de sensorização, em termos empresariais, não é? Para servir exatamente esses sensores e essas tecnologias, e em conjunto com eles fazemos um trabalho à medida. É uma abordagem diferente da abordagem das habitações ou das localidades, e aí, basicamente, o que nós queremos é garantir que as pessoas tenham alta conectividade no sítio onde moram. Aqui, nós não conseguimos garantir alta conectividade em todo, todo, todo o território rural, todas as plantações, as florestas, pronto, isso não é realista, porque não há um retorno de investimento razoável para isso, não é? Mas, naturalmente, um produtor que necessite disso em determinado espaço, não é? da sua produção agrícola, basta que nos contacte e nós fazemos um serveio e conseguimos ver o que é que se pode fazer para melhorar a rede, onde ela exista, eventualmente, lacunas de cobertura naquilo que é a necessidade da plantação. Muito bem, agradeço a sua participação uma vez mais, e vemos dia 7 em balada do Rio Bates. Até lá! Até dia 7, muito obrigado! Tchau, tchau!